Essa semana tu curte aqui no Radar o show com as bandas renascentes. A Catarse vai estar por aqui também. O Gustavo Telles. Essa paixão me dói, mas é melhor assim. E também a Bombolarai. Ainda tem a reportagem sobre o ópera rock do Capitão Rodrigo e um papo sobre fanzines. Tudo isso às 18h, sempre com reprise às 23h, aqui na TVE.